Olá pessoal, tudo bem? Será que você já parou para pensar o que é possível levar de uma encarnação para outra? Afinal de contas, o que diz o Espiritismo sobre isso? Para entendermos esse questionamento, precisamos separar as coisas em duas, as questões materiais e as questões morais. Nós já compreendemos, por observação, que não é possível levar nada material de uma vida para outra, ou seja, o valor que eu tenho na minha conta bancária, a minha casa, os meus objetos ou bens pessoais que eu demorei tanto tempo para conquistar, eu não levo. Alguns até construíram mausoléus bem luxuosos, mas até onde se sabe, lá no plano espiritual nada disso é preciso. Então o que a doutrina espírita traz para a gente de conhecimento é que aquilo que você adquiriu moralmente e intelectualmente são coisas possíveis de serem levadas para uma outra existência. Tudo mesmo em que sentido? Vamos dividir então em dois aspectos e Kardec fez essa diferenciação nas questões 216 e 217 do Livro dos Espíritos. Na questão 216, Kardec pergunta se é possível levar as conquistas morais que nós obtivemos de uma encarnação para outra e os Espíritos respondem que sim, é possível levar aquilo que se adquiriu moralmente. Na verdade é isso que acontece e isso distingue tantos Espíritos que mesmo tendo condições diferentes se mostram muito mais elevados do que outros, ainda que muitas das vezes naquela encarnação as suas condições materiais nem sejam tão boas, mas você percebe no caráter a moralidade avançada daquele Espírito. Já na questão 217, Kardec vai questionar sobre os aspectos materiais, perguntando, por exemplo, se nós conservamos uma aparência física semelhante de uma encarnação para outra e os Espíritos respondem que não. Nesse sentido, não é possível manter, porque você está em outra encarnação, vivendo outro momento, foi constituído por outros genes que vão lhe dar outras características, mas os Espíritos fazem uma ressalva nessa explicação, dizendo que a depender da elevação daquele Espírito no patamar em que ele esteja, ele é capaz de mudar também essas questões genéticas, variando ali algumas pequenas coisas que o transformem ou deixem mais caracterizados com encarnações anteriores que ele já teve. E eles explicam que às vezes nem se trata de uma mudança aparente, mas na verdade é aquela situação de você olhar para alguém e reconhecer algo de familiar. E como resposta dessa questão, os Espíritos trabalham até um exemplo. Digamos que nessa encarnação você tenha nascido desprovido de beleza, e aí então aquilo poderia lhe ser algo negativo. Porém, se você é um Espírito elevado, se as coisas que você faz são nobres, as pessoas olham para você e reconhecem toda aquela beleza. E aquela aparente feiura, na verdade se transforma em algo positivo, porque as pessoas conseguem ver em você além. É como se elas penetrassem nos seus olhos e conseguissem ver a sua alma. Uma alma elevada, uma alma brilhante. De fato, tem algumas pessoas que parecem radiar isso para a gente. Já outras pessoas lindas e maravilhosas de aparência são horríveis enquanto pessoas. Nós olhamos para elas e sentimos verdadeira repulsa. É como se toda aquela beleza aparente não servisse para absolutamente nada. Você conhece pessoas assim? Então já sabemos. As questões morais são, sim, levadas de uma encarnação para outra. As questões materiais, não. Elas podem variar de encarnação a encarnação. Mas claro que em alguns momentos, a depender da superioridade do Espírito, isso sofre ali alguma modificação que nos inspira ou nos lembra. Seja nos pequenos detalhes ou seja nos trejeitos, vai ser possível reconhecer um Espírito amigo. E isso já explica algumas antipatias e simpatias que temos, não é mesmo? E aí E aí